Mas ele vai matar essa sete aqui, o problema é outra bola. Nossa, meu Deus! Se ele faz essa geometria aí, nem o Einstein explicaria. Ele quer fazer bruxaria? Ele quer fazer bruxaria? Apertando as tabelas... A cara do Catrina! A cara do Catrina! A cara do Catrina! Olha o que fez, o Bahia Niu!